Salve pessoal, eu sou o Mauro Medrusco Alves, eu hoje vou falar um pouco de uma parte técnica sobre uma descoberta muito legal que aconteceu aqui no Brasil, um maluco, um vitor maluco, que está se desenvolvendo, chama-se de terroir de inverno ou dupla foda, está se desenvolvendo ali em São Paulo, são partes, né, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná, partes que se complementam. Então, eu vou falar sobre esse terroir de inverno, que é um conceito que fez com que várias regiões que não são tradicionais do mundo dos vinhos, e que não têm as condições ideais, está certo? Começassem a produzir e a negociar vinhos de alta qualidade. Eu hoje falo para fazer o primeiro vídeo explorando o que é essa história da dupla foda, para explicar isso, né, que esse menólogo, o doutor Guilherme Regina, desculpe, criou no estado de Minas Gerais e que já se expandiu para outros estados brasileiros, que tem aqui, mas todos próximos ali, né, é um novo conceito, né, do início agora dos anos 2000, que começou com uma técnica criativa de brasileiros, eles implantaram essa técnica da dupla foda, que já existia, mas para uvas de mesa, aquelas uvas vites labruscas, as uvas americanas, que permitiram que as uvas, elas frutifiquem o ano todo, você faz mais de uma poda e produz o ano todo, tá certo? Então, você poda duas vezes no ano e você tem uva para consumir o ano todo, consumir ou para produzir algum, algum derivado, tá? Porém, essa técnica para vinhos finos não havia sido testada por ninguém no mundo todo, né, como as vites viníferas, as uvas de origem europeia, tá certo? E são excelentes para serem vinificadas, para produzir vinhos, sabe? Então, é uma técnica brasileira, desenvolvida pelo brasileiro Murilo Regina, que estudou na França, em Bordó, ele fez mestrado, depois ele foi fazer doutorado, e ele, junto com a IPAMIC, né, que é a empresa de pesquisas agropecuárias e minerais, eles desenvolveram essa técnica da dupla foda, para vinhos finos, uvas vitriníferas, que gerou o chamado terroir de inverno, certo? Então, dupla foda, dupla foda, o que é essa dupla foda? O que a gente pode dizer sobre esse novo conceito, quer dizer, um conceito já renovado, tá? Então, nós nos referimos a uma região do Brasil com clima tropical, que, por causa desse clima, o Murilo Regina e o IPAMIC, começaram com essa técnica da dupla foda, no norte do estado de São Paulo, parte do norte do Paraná, sul de Minas, sul de Minas Gerais, na verdade, o Murilo Regina, ele é de Minas Gerais, tá certo? E Goiás, e o interior do Rio de Janeiro, tá? Então, enfim, é uma região que se permeia, todas essas regiões se permeiam, mas é muito extensa, não dá para dizer, isso aqui é um terroir, terroir é muito amplo, pode ser definido como um terroir, não é certo? E lá, os vinicultores dessa região, eles não possuíam, assim, muita organização, com, tinha uma iniciativa ali, uma iniciativa cá, de um ou de outro produtor, né? Mas, mesmo assim, agora, eles estão sendo pioneiros nesse método no Brasil, tá? No Brasil não só, no Brasil e no mundo. Então, quando você fala de uma coleta tradicional, que é o que acontece no mundo todo, tá certo? Das uvas vitiníferas, você diz que no inverno, o que que se fala do inverno? No inverno você faz a poda, na primavera tem a fase da brotação, a uva brota, né? Nas suas extremidades, e no verão, no outono, ela vai frutificar, e amadurece os frutos logo depois, né? E daí você faz a coleta, e daí se verifica, né? Isso é o tradicional, isso é o que faz, se faz no mundo todo, né? Na Europa, claro, porque na Europa é invertido, né? Mas se aqui é verão, lá é inverno, mas se aqui é inverno, lá é verão, né? Muito bem, mas você faz isso com o mundo todo, tá? Como nessas regiões que estamos falando hoje, o verão de sul de Minas e norte de São Paulo, e o verão de Rio de Janeiro, tem um clima tropical. O verão tem clima quente de dia. E o problema do verão é que ele é quente de noite, né? E fica até difícil de noite, né? Já fui pra São Paulo e fiz isso, né? Então, além disso, existe um excesso de chuva, muita chuva, no verão. E as vites finíferas não odeiam, elas preferem sofrer, passar sede, sem água. Esse clima não é nada ideal para se produzir uvas vites finíferas, uvas europeias, e amadurecer com qualidade para produzir bons vinhos, né? Então, seria impossível fazer uma produção de uvas vites finíferas com essas características de umidade, de calor de dia, de calor de noite. Os açúcares e os nutrientes da uva estariam completamente diluídos e a matéria-prima estaria em péssimas condições, né? Para se produzir bons vinhos, elas vinhas finíferas, tá certo? Aí que entra a criatividade e a genialidade de um brasileiro, o doutor Murilo Regina. Ele pensou, existe talvez uma outra possibilidade de produzir uvas na região que ele morava, totalmente imprópria, para fazer o adorrecimento correto dessas uvas, no período normal, no período tradicional. Então, o ideal, ele sempre pensa assim, o ideal seria poucas chuvas, esse é o normal para se produzir uvas, com grande amplitude térmica, não tem que ser uma amplitude térmica, por exemplo, assim, não pode ser, ah, de dia é 30, de noite é 45 graus, ou de dia é 45, de noite é 30, não é uva, não tem que ser quente, muito quente, de dia é 30, e de noite tem que ser, de 12, 15, não tem que ter uma diferença grande, mas a noite tem que ser frio, tá? Então, essa amplitude térmica tem que garantir, tem que ser garantida, inclusive tem que ter a questão de não ser um ambiente úmido, não pode ter umidade. E ele pensou, opa, esse é o nosso inverno, calor de dia, a noite frio e pouca chuva, esse é o inverno, então, ele pensou, o inverno é bastante solarado de dia e a noite é fria, e no rio não tem umidade, então, invernos secos para a maturação de uvas, da maneira perfeita, noites frias e secas, nos dias quentes as uvas amadurecem bem, concentram os taninos, concentram os açúcares, enquanto que a noite é bem fria, bem gelada, esse frio, esse gelo garante essa amplitude térmica gigantesca entre esse dia e essa noite, ideal para o amadurecimento das uvas e a preservação da acidez, que acontece a noite, né? Porque a noite é mais frio, então, acontece essa preservação da cesto. Com o maior atenuante ainda que, o inverno deles é seco, não chove, ou chove muito pouco, né? Daí, aí que nasce a expressão perroar de inverno. O que eles decidiram fazer? Já que o verão não servia para amadurecer as frutas, pensaram, vamos fazer isso no inverno. Eles enganaram a videira, né? Ao invés de podar uma vez por ano, eles fazem a dupla poda. Então, no inverno eles fazem a poda, todo mundo se faz no verão. E lá, a poda é no inverno. Na primavera vai ter uma brotação natural da videira. Só que quando chega o verão, fazem uma nova poda. Duas podas no mesmo ano. A videira começa a brotar de novo, no outono, né? Para que sejam colhidas as uvas no inverno. E o mundo todo faz isso no verão, né? Eles fazem, escolhem as uvas e verificam no verão. Tá certo? Então, essa técnica da dupla poda é que permite se enganar a videira que a brotação e a frutificação não ocorressem no verão. E fosse ocorrer no outono e inverno, tá certo? O período ideal para a brotação é o amantelecimento do inverno com dias quentes, noites frias e sem chuvas. Aí, ó, resultado, resultando, né? Uma concentração correta dos taninos, dos açúcares, da acidez necessária para não deixar o vinho repugnante, né? Se não tem acidez necessária, o vinho fica repugnante e ajuda na conservação também natural dos vinhos finos, né? Os taninos e a acidez são conservantes naturais dos vinhos, tá certo? Por isso se chama terroir de inverno. O padrão do mundo inteiro é colher no verão, mas nessa região, Minas Gerais, São Paulo, Guilherme, Goiás, Paraná, a colheita passou a ser no inverno para as uvas vitroviníferas, tá? É uma pesquisa decente que foi colocada em prática por um maluco e tem com resultados vinhos muito interessantes, vinhos tão bons quanto os produzidos no Uruguai. Eu vou explicar isso aí, isso aqui é uma deixa para o próximo vídeo. Por que o Uruguai? Vamos ver depois. A Guáspari, que é daquela região lá, ganhou um prêmio internacional com uma uva especial para esse terroir. Essa uva que eu vou falar no próximo vídeo, que muitos não conseguiam, não conseguem em plantações de colheitas tradicionais, tá? Esse vinho de terroir de inverno ou de dupla poda, são iniciativas muito interessantes de se ver, e se dizer que você gostar, hoje eram vinhos muito ricos e muito potentes, tá? Então, a técnica da dupla poda, ou terroir de inverno, ela tende a se expandir, pois essa região está muito próxima dos maiores mercados de vinhos do Brasil. Vai crescer muito essa... Eles vão vender muito vinhos, estão próximos de São Paulo, estão próximos do Rio de Janeiro, né? Então, o Brasil e os brasileiros mostrando que a adversidade, que adversidades, né? Não derrotam as pessoas que têm ideais, que têm grandes projetos, que têm grandes ideias, que pensam e fazem, e tentam fazer os seus objetivos. O terroir de inverno ou a dupla poda, né? Que rompe as tradições do mundo do vinho. Quebra aquele conceito da latitude 30, 50, como sendo os locais ideais para se produzir bons vinhos das ruas vizfiníferas, tá certo? Então, expliquei aí o que é o terroir de inverno ou a dupla poda, que o doutor Murilo Regina começou a trabalhar em Minas Gerais. Tá certo? Aguarde o próximo vídeo, que eu vou explicar melhor toda essa história. Valeu? Um abraço.